E aquela nave que o tatuqueiro e hoje ela tá na minha garagem Sonho de menor e hoje é realidade, não é miragem E na comunidade era só rolê de bike Passei de face pilotando a nova Tiger Tacando macha, os madra que é o time Cabelinho na régua, que mais tarde vai ter baile Kid do Brasil vai me deixar mais chave Me zuneira no pé e a lupa vai na face Mó breque, mó chave, mó breque, mó chave Sem carenagem e sem escape A nave tá pronta pra me levar pros baile Que Deus nos guarde de toda maldade E se os cara vim na bota, nóis da fuga, tô de tag E se os cara vim na bota, nóis da fuga, tô de tag Passei no vá que ele nem viu Só viu a camisa do Brasil Cabelinho platinado, fio a fio, fio, fio Passei no vá que ele nem viu Só viu a camisa do Brasil Cabelinho platinado, fio a fio, fio, fio Cabelinho platinado, fio a fio, fio Fim do ano, mais um ano concluído E aquela nave que eu queria, hoje eu tiro de giro Fim do ano, mais um ano concluído E aquela nave que eu queria, hoje eu tiro de giro Fim do ano, mais um ano concluído E aquela nave que eu queria, hoje eu tiro de giro Fim do ano, mais um ano concluído Brisa na nova de maloca, alei MC de... Faz o lá, comigo, faz o lá, comigo Biel do lado Biel do lado Biel do lado Biel do lado